O meu lindo amor E o alain, outro vai ter Ai, 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 ai Ai, ai, meu senhor Minha terra é linda, mas linda é linda O nome é flores Não vende uma rosa Cabo está o meirão O meu lindo, o seu lindo O seu lindo, o seu lindo E a saudade Se flores ao vinho Vai devagarinho Olha lá, não caias Olha lá, não caias Nao de um barranquinho Ai, 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 ai Ai, ai, meu senhor Minha terra é linda Mais linda é linda Por não vender flores Não vende uma rosa Cabo está o meirão Dormiu, o seu lindo E os dias desmantilho Que saudade Não vende uma rosa